Olá, olá, 7 de maio de 2021, confira as principais notícias desta sexta-feira. Empresários querem atendimento em horário diferenciado na véspera do Dia das Mães. Em Imperatriz, mais de 50 mil idosos já foram vacinados. Em Caxias, as sessões da Câmara Municipal passam a ser híbridas e em novo horário. E a expectativa para saber quem vai disputar as finais do Campeonato Maranhense de Futebol e quem fica com o título da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Bom dia, bom dia. Você ligado aqui na TV Difusora e a gente fica torcendo para que você tenha saúde e muita paz nesta sexta-feira. Afinal, semana chegando e a gente está por aqui até as 8 horas da manhã. Muita informação no seu bom dia que está começando sexta-feira. Pois é, chegando o final de semana e você ligado aqui na TV Difusora. As principais notícias do dia estão aqui na Difusora. Daqui a pouquinho o Silvão Alves vai voltar e trazer os principais destaques na área de segurança. João Coutrin vai falar de política. A gente vai ter informações do Estado inteiro no nosso bom dia que vai até as 8 horas da manhã quando chega o primeiro impacto. E a gente começa hoje mostrando como é que amanheceu o dia na segunda maior cidade do Maranhão. Imperatriz, toda a região Tocantina recebendo o nosso abraço. Aí está, a gente tem nesse momento, essa aí é a Avenida Dordival Pinheiro, esquina com a BR-010. Você vê aí que o movimento já é intenso na avenida, que dá acesso aí, portanto, a BR-010. O dia começa com um tempo meio nublado lá em Imperatriz. Nesta manhã tem previsão de chuva, possibilidade de chuva para esse final de semana. E assim que começa o dia em Imperatriz. Você vê nas imagens ao vivo aqui do nosso bom dia. Um abraço aos amigos da região Sul, em Balsas, acompanhando a nossa programação. Em Santa Inês também, os amigos em Zé Doca, em Codó. Os amigos em Bacabal que acompanham o nosso bom dia. Olha, obrigado pela audiência que só cresce em todo o Estado, hein? Vamos juntos aqui com muita informação para você. A gente mostrou imagens ao vivo de Imperatriz, não é? Pois é, mais de 50 mil idosos já foram vacinados por lá. As doses revelam aí, a gente vai observando que as pessoas ficam na expectativa para receber a dose. Fica aquela emoção, até a sensação de segurança, não é? Diante de um inimigo que abreviou aí a vida de tanta gente, não é? E aí a gente tem várias histórias para contar dessas pessoas que estão aguardando para ser vacinadas. E a gente fica cada dia mostrando aqui os números em relação à pandemia. E mostrando também essa luta intensa pela vacinação em vários pontos aqui do país. E claro, em especial aqui no nosso Estado. Vamos ver a reportagem feita lá em Imperatriz. A cada dose aplicada, o sentimento é de gratidão. No semblante de quem consegue ser vacinado, a expectativa é que dias melhores virão. Seu Luiz estava ansioso. Faz tempo que eu estava esperando por esse momento. Até que, enfim, graças a Deus, chegou. Até agora, foram aplicadas mais de 54 mil doses da vacina contra a Covid em Imperatriz. Sendo 37.454 para a primeira dose e 17.372 para a segunda dose. Aqui em Imperatriz, a vacinação já está na faixa etária de 60 anos. Com a chegada de mais doses, o ritmo de vacinação aumentou nos últimos dias. Sinal de esperança e a expectativa de mais gente contemplada com a imunização contra a Covid-19. Uma campanha que todo mundo esperava, porque há muito tempo que a gente está sem poder fazer as atividades normais. Que a gente levar a vida como a gente levava antes. Então, participar dessa conquista, para mim, está sendo muito importante. É muito gratificante. O bispo de Imperatriz, Dom Wilson Basso, estava bastante emocionado ao tomar a sua primeira dose. Estou muito feliz e muito emocionado de receber a vacina e saber que ela é proteção para mim e para milhares, milhares e milhões de pessoas deste país. Um gesto maravilhoso que ele veio tomar a primeira dose dele também. A gente ficou muito feliz dele ter vindo aqui. É uma esperança que se renova, né, gente, com a vacinação. A gente espera que isso aconteça realmente, que a gente tenha um volume, uma rapidez, inclusive, da vacinação em todo o país. A gente teve essa semana, inclusive, lamentavelmente, uma reprogramação da segunda dose da vacina, da Coronavac, por exemplo, aqui na capital, por falta de insumos. E aí fica essa expectativa para que essa vacinação em segunda dose volte ao normal. Agora a previsão é 13 de maio, ou seja, semana que vem foi reprogramada essa... As pessoas que iam tomar a segunda dose essa semana foram transferidas para semana que vem. A gente espera que essas interrupções não aconteçam, mas é claro que aí depende de uma série de fatores. Não depende apenas da vontade dos gestores, inclusive locais, já que é o Ministério da Saúde que disponibiliza essas doses distribuídas para todo o país. A velocidade precisa aumentar, e a gente sabe disso. E aqui no Maranhão, apesar de os números indicarem uma leve queda, ainda há uma preocupação muito grande com essa situação da pandemia aqui no estado. É uma leve queda, apenas estamos aí de uma semana para cá ouvir essa alteração, mas a gente precisa continuar com as medidas de distanciamento. Em especial, está chegando o final de semana do Dia das Mães, a gente antecipadamente aqui, não é? Abraça todas as mães que acompanham a nossa programação, mas esse vai ser ainda o Dia das Mães, ainda mantendo a distância, enfim, mantendo o carinho, claro, o amor sempre, as manifestações sempre, mas com todos os cuidados sanitários, até pelo amor que temos aos nossos familiares. Precisamos seguir essas regras, essas recomendações. Vem comigo porque, olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar uma norma que prorrogava o prazo de patentes. Ministros, entenderam que a prorrogação de prazo de patentes em caso de demora na análise do INPE é inconstitucional. E aí o Eduardo Bueno vai explicar para a gente qual é a relação que existe entre a questão da patente e esse tempo que estamos vivendo de pandemia, em especial a questão das vacinas, não é isso, Eduardo? Bom dia, Bueno. Pois é, Adalberto, um ótimo dia para você. Boa sexta-feira para todo mundo. Essa lei, então, anteriormente, dizia que dentro de um prazo de 20 anos a pessoa teria a propriedade intelectual daquela produção. A gente está falando aí nesse momento de pandemia, por exemplo, das vacinas. No caso de uma produção de uma vacina nacional, como a que está sendo realizada pelo Instituto Butantan, o Butantan teria, a gente está citando um exemplo prático, 20 anos para renovação mais 10 anos. Só que o Supremo Tribunal Federal considerou que isso é inconstitucional, ou seja, os 20 anos que a pessoa tiver como propriedade intelectual, eles acabam ali. Para isso, precisa fazer um novo processo. E aí, essa propriedade intelectual, durante esse período em que o novo processo de renovação dessa patente não acontece, a pessoa perde, então, essa propriedade. Antigamente, anteriormente, enquanto isso não fosse analisado, então, pelas autoridades nacionais responsáveis pelas patentes, a pessoa continuava tendo, então, essas patentes, tendo propriedade intelectual sobre essas patentes. Então, o que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal justamente foi isso. que, enquanto esse prazo, essa análise é feita, então, essa propriedade se torna pública, até o momento que houver uma, até o momento que acontecer, melhor dizendo, uma nova renovação. Então, enquanto não acontece uma renovação, as pessoas continuam sem ter a propriedade intelectual. Então, esse prazo é de 20 anos. Foi uma votação, inclusive, bastante tranquila para a pauta que foi enviada pelo Procurador-Geral da República no ano de 2016, o Rodrigo Janot, ele era Procurador-Geral da República nessa época. Ele entrou com uma ação questionando, então, uma ação de constitucionalidade questionando essa questão. Só que aí, agora, por nove votos a dois, então, os ministros do STF têm agora esse entendimento de que tem 20 anos essa patente de duração e, enquanto não há renovação, uma propriedade intelectual se torna pública até que haja uma nova análise e uma nova renovação das patentes. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Mello. Obrigado, Bueno, pelas informações. São sete horas e mais oito minutos, sete, oito, e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de sexta-feira. A gente acompanha agora os dados da Covid aqui no Estado. É o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ele está na tela com os números que a gente mostra agora. O total de casos chega a 271.266. Recuperados, 242.774. Olha, nós passamos de 20 mil casos ativos. Agora são 21.019 casos. A gente já tinha passado dos 20 mil. A gente agora passou dos 21 mil casos ativos, ou seja, pessoas que estão em leitos de UTI, estão em enfermaria ou estão fazendo tratamento em casa, em relação à Covid-19, hein? Os óbitos chegam a 7.473. E os novos casos, na ilha de São Luís, 176. Em Imperatriz, 105. E nas demais regiões, 846. São números ainda altos. A gente precisa baixar esses números aí, em relação à Covid-19, a pandemia aqui no Estado. Vamos acompanhar agora a ocupação de leitos de UTI aqui na capital e também no interior, na rede pública. Olha aí, 271 total de leitos. Leitos recuperados, 234. Os leitos livres somam 37. A taxa de ocupação agora é de 86,35%. A gente também acompanha esses números relacionados à UTI na cidade de Imperatriz. Disso de 271 leitos, nós temos aí, Imperatriz, perdão, Imperatriz de 72 leitos, 40 ocupados, 32 livres e a taxa de ocupação chega a 55,56%. Agora, os leitos nas demais regiões, o quadro é exatamente esse aqui, ó. 243 leitos, 134 ocupados, livres, 109. A taxa de ocupação chega a 55,14%. A gente fala agora sobre as vacinas. Vamos saber como é que está o vacinômetro aqui na capital e também em todo o Estado. Os números são esses. 1.369.194, o número de vacinas aplicadas em todo o Estado. E na capital do Maranhão, 267.629. Ontem, inclusive, nós tivemos já a chegada de novas doses que hoje, nesta sexta-feira, daqui a pouquinho você vai ver no nosso giro de notícias, vão ser distribuídas, portanto, hoje, através das aeronaves que saem aqui da capital em direção ao interior do Estado e as vans também refrigeradas que levam esta vacina. São sete horas, mais onze minutos, a gente vai para o intervalo agora. Na volta, você vai ver que a frota da capital recebeu mais 28 novos ônibus. Vem aí, Silvão Alves, também atualizando os principais assuntos da área de segurança. É rapidinho, a gente volta já já com o Modinha Maranhão ao vivo para todo o Estado. São sete horas e mais quinze minutos, sete e quinze, você ligado aqui no Modinha Maranhão, nesta manhã, manhã de sexta-feira. Olha, o prefeito Eduardo Brind realizou na manhã de ontem a entrega de 28 novos ônibus que deverão incrementar a frota do transporte público aqui da capital maranhense. Vamos ver. Os 28 novos veículos são equipados com ar-condicionado e adaptados com elevadores para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os ônibus possuem três portas, o que facilita o embarque e desembarque de passageiros. Todos com acessibilidade, com elevadores em operação. São veículos que virão reforçar esse combate à aglomeração nesse período de pandemia para que a gente evite a propagação do vírus e dando qualidade e conforto no serviço de transporte a essas comunidades que tanto necessitam desse serviço. Os novos veículos já têm os destinos definidos. 22 deles vão atender a zona rural da capital São Luís, além da área Itaquibacanga. Os outros seis vão atender a população que vive no bairro da cidade operária. O planejamento foi realizado de acordo com a demanda de usuários do transporte público na cidade. A entrega aconteceu nas proximidades da Praça Maré-Aragão, na região central de São Luís. Após a solenidade, os ônibus partiram imediatamente para as áreas de atuação para atender a população que necessita do coletivo. O prefeito de São Luís, acompanhado da Primeira Dama, vistoriou a entrega dos ônibus. Eduardo Brad destacou as ações no transporte público para evitar aglomerações dentro dos coletivos. Ainda mais importante neste momento de pandemia, que parte da entrega de novos veículos para aumentar a frota circulando pela cidade, e o Rapidão, ônibus articulados que transitam com menos paradas e mais celeridade aos usuários do transporte público. Nós temos hoje uma frota de 661 ônibus rodando. Esses 28 que chegam, chegam para somar. Não serão outros que serão substituídos por eles. Então nós vamos aumentar a frota aqui na cidade de São Luís. Já temos mais oito Rapidão que estão rodando pela cidade, fazendo um serviço de qualidade que já foi aprovado pela população. E a tendência é agora a gente aumentar cada vez mais a frota, até por conta desse período de pandemia que a gente sabe a necessidade que tem de evitar aglomeração. A prefeitura também tem investido na mobilidade urbana, com intervenções em ruas e avenidas da cidade. O que permite também mais rapidez nos deslocamentos não só dos ônibus, do transporte público, mas também os outros veículos que circulam por São Luís. Nós temos aí um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, nosso secretário Cláudio Ribeiro, contando para ser mostro os principais trechos que precisam de recuperação de ruas e avenidas para que a gente melhore a trafegabilidade em nossa cidade. E o trabalho não para. Daqui para frente vai aumentar cada vez mais. São 7 horas e 18 minutos. Agora a gente fala de segurança. E tem uma notícia para você aqui, olha só. Mulher vítima de violência terá prioridade em programa habitacional. É isso mesmo. O projeto foi aprovado ontem no Senado Federal, segue agora para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o projeto de lei que dá à mulher, portanto, vítima de violência doméstica, prioridade em programas sociais de acesso à moradia. Um passo importante, não é? O objetivo é garantir com a maior brevidade possível a possibilidade de sua mudança para longe do agressor. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Nesse caso, os dados relativos aos beneficiários dos programas habitacionais, claro, eles deverão ser anonimizados, ou seja, não vai ser identificado para que seja preservada, então, a mulher, portanto, vítima de violência, não é? Projeto importante ontem aprovado no Senado Federal, que segue agora para a Câmara. A gente continua falando de segurança, agora com a participação de Silvão Alves. Bom dia, Silvão. Bom dia, Alberto. Silvão, um soldado suspeito de assassinar um outro militar foi expulso da Polícia Militar do Maranhão? Exato. Qual foi esse caso, deu para a gente? Esse caso, ele aconteceu em fevereiro de 2019, inclusive foi documentado por imagens de câmera de segurança. Foi um crime que aconteceu lá na Zona Leste, lá de Terezina, que tem como autor o Francisco Ribeiro, soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. A gente mostrou aqui, inclusive, né? Exatamente. Lotado no 11º BPM lá de Timon. Ele estava lá em Terezina e se desentendeu no trânsito com o cabo da Polícia Militar do Piauí, o Samuel. O que chamou a atenção, Alberto, esse crime na época é que o Samuel estava filmando com um aparelho de telefone celular, o cabo do Piauí, estava filmando e estava na presença do filho dele, uma criança na época com 8 anos de idade. Então, ele foi executado praticamente na presença do filho e praticamente documentou, não é? Quando o Francisco Ribeiro, soldado da Polícia Militar do Maranhão, sacou a arma e atirou nele. O Francisco Ribeiro foi preso daquela época. A exoneração dele foi publicada já no Diário Oficial. Além desse caso agora, ele já é ex-policial, a partir da publicação desse ato aí, de exoneração, ele tem mais três acusações de homicídios lá em Terezina. A Polícia do Piauí acusa esse ex-soldado da Polícia Militar do Maranhão de ter cometido um duplo assassinato lá nas proximidades lá do Jardim Zool Botânico, lá de Terezina. Duas pessoas foram executadas a tiros, isso em agosto de 2018. Por que a polícia acusa o Francisco? Porque as balas nos corpos dessas vítimas, elas são compatíveis com a mesma arma que matou o Cabo Samuel. E depois ainda, em dezembro, lá no bairro Terra Mole, ele é acusado também de uma outra execução, uma outra pessoa foi executada lá no bairro Terra Mole, lá em Terezina, e a arma também seria a mesma arma do Francisco. Então, ele vai responder na justiça do Piauí, que agora ele vai ser mandado para lá, perdeu a condição de estar aqui no presídio militar, então ele vai para lá e deve ser julgado lá pelos crimes da morte do Samuel, e mais o duplo homicídio e mais esse outro assassinato. São três crimes de homicídio. Silvan, policiais da Delegacia de Miranda do Norte realizaram uma grande operação contra ações de facções criminosas de tráfico de drogas. Como é que foi essa operação? Essa operação foi uma operação que contou com o apoio dos cães farejadores, investigadores caninos lá da Senac, o Baruc e o Vini, e essa organização criminosa. Ao longo da BR-135, a polícia pega esses carregamentos que são mandados por essa facção criminosa para serem distribuídos aqui na capital. Então, que eles montaram uma estratégia para evitar passar nessas barreiras e perder a droga comprada, adquirida, eles alugaram uma chácara ali próximo da rodovia BR-222, aí necessariamente a droga chegava e ficava estocada lá para que eles pudessem fazer a distribuição não só para os municípios daquela região, mas também mandar em pequenas quantidades aqui para a capital. A droga foi descoberta, estava toda escondida, enterrada próximo da barreira do açude, uma pessoa foi presa, armas apreendidas e também a quantidade de cocaína, maconha e crack também apreendidas aí pela polícia durante essa operação. Silvão, as câmeras de segurança flagraram a ação de homens utilizando veículo para cometer assaltos. A gente tem as imagens aqui? Esse caso foi lá do Turu, essas aí são prints de fotografias que foram retiradas pela polícia, isso aí em pleno trânsito lá do Turu, você vê que todos os dois armados vão abordando. A luz do dia. É, a luz do dia, eles chegaram naquele carro branco aí e abordaram o condutor daquele outro carro lá, olha lá, vem de um lado e vem de outro, a pessoa dificilmente consegue escapar, imagina dois indivíduos armados. E um detalhe, que é outra coisa que chama atenção, é que essa dupla aí, pelas características, eles vêm praticando vários assaltos ali na região, Chacra Brasil, Turu, praticamente... A gente mostrou semana passada, inclusive, né? Sim, exatamente, lá naquela região, moradores que estavam na rua, Sim, moradores que estavam na rua, aquele casal que teve que correr para o motel, entendeu? Então, são vários casos de assalto lá naquela região e parece, né, pelo que tudo indica, pelas imagens, que pode ser essa mesma dupla aí que está assaltando lá. A investigação é que vai comprovar ou não essa situação, não é? Silvão, o que você achou dessa medida aí do Senado Federal em relação à mulher, moradia? Às vezes, a mulher, às vezes, não denuncia, uma das razões que já está comprovado é a questão da dependência econômica do homem, né? Ela tendo mais acesso, por exemplo, à moradia, pode facilitar, né? Claro, lógico, e aí vai, também ela vai poder manter um distanciamento, ou seja, fora do alcance, né, daquele agressor, isso vai facilitar. Cada dia, mais, essas medidas, elas vão facilitando a vida das mulheres que vivem em estado de vulnerabilidade, não é? Porque você sabe que os números ainda são preocupantes. Verdade. Obrigado, viu, Silvão? Bom final de semana. Bom final de semana, Ado Alberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, aqui participando do nosso quadro de segurança do Bom Dia, são sete horas e vinte e quatro minutos, sete e vinte e quatro. Olha, a gente está aí próximo do Dia das Mães, né? Está chegando, já é domingo agora, data importante de venda, inclusive, a segunda maior data de venda do comércio varejista, perdendo apenas para o Natal. A gente está em tempo de pandemia, claro que é uma situação absolutamente diferenciada, mas os empresários encaminharam um pedido especial ao governo do estado, aqui do Maranhão, solicitando que o comércio de rua na capital possa abrir com uma hora de antecedência nesses dias que antecedem o Dia das Mães. A ideia, é claro, é recuperar a perda aí das vendas nesse período de pandemia, agora, nessa que é a segunda melhor data do ano. Vamos ver a reportagem? A Câmara de Dirigentes Logistas encaminhou o pedido à Secretaria Estadual de Indústria e Comércio para que o comércio de rua abra as portas com uma hora de antecedência, portanto, às oito horas da manhã, pelo menos nesses dias que antecedem o Dia das Mães. Outra justificativa apontada pela Câmara de Dirigentes Logistas para aumentar o tempo de atendimento ao público, uma pesquisa que foi realizada pela entidade que mostra que boa parte dos consumidores pretende comprar agora, neste período do Dia das Mães. 77% das pessoas entrevistadas vão comprar alguma coisa no comércio, vão comprar alguma coisa no comércio, isso a nível de Brasil. Em São Luís não é diferente, então por isso que a gente fez essa solicitação para o secretário de Indústria e Comércio. Pelo menos por enquanto o horário de funcionamento do comércio de rua pelo decreto estadual está mantido das nove da manhã às nove da noite. Mesmo com o comércio fechado e antes desse horário previsto de abertura das lojas, a movimentação de pessoas já é elevada na Rua Grande, por exemplo, principal ponto de comércio na região central de São Luís. O presidente da CDL lembrou que o Dia das Mães é a segunda principal data para o comércio, ficando atrás apenas do Natal, e que no ano passado o comércio estava fechado neste período por conta do pico da pandemia entre março e maio de 2020. Uma perda de 91%, mais ou menos, mais de 90%, tendo em vista que estava tudo fechado, mas era necessário. Agora, vale ressaltar que essa antecipação do horário, e não só antecipação, mas todo o horário do comércio, ela precisa continuar, e é isso que continua com os protocolos sanitários. São sete horas e mais, vinte e seis minutos, sete e vinte e seis, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de sexta-feira. Será que vai chover, hein, gente? Em Imperatriz, o predomínio é de tempo nublado, e probabilidade de pancadas e espaços de chuva a qualquer momento. Portanto, vai sair de casa, leva o guarda-chuva, leva a sombrinha, porque por lá, essa é a previsão. Olha aí, ó, imagens de Imperatriz, você vê que o tempo está bem nublado, lá na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, abraçando os amigos aí em toda a região do Tocantina, acompanhando a nossa programação. Sabe qual é a mínima para Imperatriz? Vinte e três, agora a máxima, trinta e três graus. Ou seja, nessa época do ano, aquela história, né? Vem a chuva, mas a temperatura sempre bastante elevada, muito calor, mas aí você já viu, né? Pancadas e espaços de chuva é a previsão, para qualquer momento pode chover a qualquer hora, portanto, em Imperatriz. Na capital maranhense, o predomínio é de tempo nublado, probabilidade de pancadas e espaços de chuva a qualquer momento. Você vê na imagem aí que o dia já amanheceu nublado, sim, em São Luís. Imagens aí da área da Camboa, vinte e quatro graus de mínima, trinta e um de máxima hoje na capital de todos os maranhenses. Vamos para a Cailândia agora, porque por lá tem sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de vinte e três e a máxima é de trinta e três graus. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó. A Cailândia, nesse momento, também com o tempo nublado, você vê, portanto, praticamente o estado inteiro está assim, né? Nublado o tempo em A Cailândia, o final de semana deve continuar assim, viu, pessoal? Essa previsão é do LabMet, a laboratória de meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Que tal agora a gente dar uma olhadinha em mais três cidades, hein? A gente tem aqui no mapa, Colinas, São Bento e também Caxias. Vamos começar com Colinas? Predomínio é de tempo nublado, pancadas e espaças de chuva durante a manhã e à noite. Mínima de vinte e dois, máxima de trinta e um graus. Em São Bento, na Baixada Maranhense, o predomínio é de tempo nublado, pancadas e espaças de chuva durante a manhã e à noite. A mínima é de vinte e cinco, mas a máxima é de trinta e um graus em São Bento. Em Caxias, na região dos Cocais, o predomínio é de tempo nublado, probabilidade de chuva, pancadas e espaças de chuva durante a manhã e também no horário da noite, hein? Mínima de vinte e três e a máxima é de trinta e três graus em Caxias, na região dos Cocais. São sete horas, vinte e oito minutos. No próximo bloco, você vai saber como é que vai ser a vacinação hoje, sexta-feira, aqui em São Luís. E vem aí, João Coutrin, falando dos bastidores da política, inclusive do encontro do ex-presidente Lula com o ex-presidente José Sarney. Já, já, os bastidores da política e o esporte, claro. No último bloco do Bom Dia, a gente volta em instantes. São sete horas e trinta e dois minutos, você ligado aqui na TV Difusora. Quero lembrar você que amanhã, sábado, tem final da Copa do Nordeste. O Ceará recebe a equipe do Bahia, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de esporte, mas só lembrando você que amanhã tem transmissão ao vivo de futebol aqui na tela da Difusora, tá bom? Vamos voltar a falar sobre a pandemia. A gente vai saber agora como é que vai ser a vacinação nessa sexta-feira contra a Covid aqui na capital. Eduardo Bueno está de volta comigo aqui no Bom Dia. Bueno? Bom, Adalberto, a gente tem aí três grupos que vão se vacinar hoje, né? São três alertas, então, que a gente abre a partir de agora para quem está nos assistindo. Preparamos também aí uma arte mostrando, então, quem são esses grupos. O primeiro é para quem vai receber a primeira dose, que é aquela vacina da Pfizer. São pessoas cadastradas, acima de 18 anos, com síndrome de Down, gestantes, ou aquelas mulheres que acabaram de dar à luz ao seu filho, né? Que são conhecidas como puérperas, né? E que tem algum tipo de comorbidade, além dos renais crônicos. Quem são esses renais crônicos? Os dialíticos, que são pacientes crônicos, dialíticos, que estão sendo vacinados nas unidades em que eles fazem as sessões de diálise. Aqui em São Luís tem aquele centro que funciona na região do retorno da Coama, então, esses pacientes vão receber lá ou também no Centro Municipal de Vacinação, no SEBRAE. Lá vai funcionar também para as pessoas que têm 52 anos, acima de 52 anos, que têm comorbidades previstas no Plano Nacional de Imunização. Então, como é que vai funcionar esse esquema? De manhã, agora, a partir das 8 horas, os nascidos de janeiro a junho. Então, a partir das 8 horas da manhã, você que nasceu de janeiro a junho, que vai tomar a vacina da Pfizer, então, lá no Centro Municipal de Vacinação, e de tarde, então, quem nasceu de julho a dezembro. O que é necessário para a vacinação, para a imunização? É necessário um documento oficial com foto, claro, além de um laudo, um relatório médico que comprove a comorbidade, exceto para pessoas que têm um síndrome de Down. Por exemplo, pessoas que estão recebendo tratamento de câncer. é preciso que apresente um documento ou um laudo, então, um laudo atualizado pelo médico. Não adianta ir para lá com um laudo antigo, que, então, os profissionais estão aí analisando toda a documentação. Para quem tem síndrome de Down, não é necessário apenas levar um documento de identificação com foto. Agora, para quem tem 35 anos ou mais e vai poder se vacinar, no Centro de Convenções da UFMA ou no Drive-Thru da UFMA, são profissionais da rede de educação, são aquelas pessoas que trabalham nas escolas municipais, comunitárias ou particulares. Então, a partir de hoje, quem tem mais de 35 anos vai poder se imunizar. Quem pode se vacinar, então? Da rede municipal, escolas municipais são profissionais da ativa, que atuam na rede de educação básica de São Luís, conforme a lista que foi enviada pela Secretaria Municipal de Educação, a SEMED. Atenção, viu? Da rede particular, quem pode se vacinar, então, são profissionais da ativa, que atuem nas escolas ou nas instituições, conforme lista encaminhada também para a Secretaria Municipal de Saúde. E o que é que precisa levar esses profissionais que têm 35 anos ou mais? Precisam levar documento de identificação com foto e atenção, precisa levar o último contra-cheque. Então, não adianta tentar burlar de alguma forma, viu? Porque os profissionais têm a lista das pessoas que têm 35 anos ou mais e que têm que se vacinar, então, lá no drive-thru da UFMA ou, então, no centro de convenções da UFMA. O atendimento é o mesmo, viu? De 8 da manhã às 18 horas. E o esquema segue aquele mesmo. De manhã, quem nasceu de janeiro a junho e à tarde, de julho a dezembro. Importante lembrar que é para evitar aglomerações, viu, gente? Então, não sai correndo agora de manhã lá para a UFMA para se aglomerar. Espera, então, se você nasceu de julho a dezembro, vai um pouquinho mais tarde, porque o centro funciona até às 18 horas. Tem também um outro aviso, viu, Adaberto? Para quem não conseguiu se vacinar na primeira etapa e agora tem a segunda chamada, então, perdeu a data, perdeu o prazo. A segunda chamada é a partir de agora, então. Os profissionais da saúde com 25 anos que atuam em São Luís e que já estão cadastrados na plataforma Vacina Profissionais da Saúde até as 23 horas e 59 minutos do dia 6 de maio, então, anteontem. Quem se cadastrou até anteontem vai poder se imunizar também. Então, de manhã, quem nasceu de janeiro a junho e de tarde, quem nasceu de julho a dezembro. Agora, a primeira chamada é para profissionais com 24 anos e essa informação é importante. Então, quem tem 25 anos, perdeu o prazo aí, pode ir também se vacinar hoje. Eu vou já te dizer onde é o local. Mas quem tem 24 anos, então, profissionais da saúde que atuam em São Luís e que se cadastraram nessa mesma plataforma. De manhã, como eu já disse, é diferente. Quem nasceu de janeiro a junho e quem nasceu de julho a dezembro se vacina de tarde. E o local, então, como eu prometi, vai ser no espaço reserva do shopping da ilha. Então, está aí, Adalberto, esses são os dados, as informações para vacinação que deve acontecer aqui na capital maranhense nesta sexta-feira. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Mello. Obrigado, Bueno, pelas informações. Está aí, Eduardo Bueno, trazendo informações para você. São sete horas e mais 37 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia, é hora de conferir o nosso giro de notícias. Mais nove leitos de suporte ventilatário pulmonar para atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com suspeita de Covid-19 foram autorizados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira para o estado do Maranhão. A medida reforça os atendimentos no Sistema Único de Saúde em hospitais especializados, unidades mistas, hospitais de pequeno porte, prontos socorros, unidades de pronto atendimento, hospitais de campanha e hospitais gerais. As autorizações em caráter excepcional e temporário são destinadas para os municípios de Pinheiro e Parnarama. O valor do repasse mensal é de mais de R$ 129 mil, correspondente a abril. A portaria que autoriza os leitos está publicada no Diário Oficial da União. Em pouco mais de uma semana em vigor, a nova rodada do Programa de Preservação do Emprego registrou 506.834 acordos fechados segundo a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Entre as modalidades de acordo, a suspensão de contratos de trabalho lidera na comparação com as três modalidades de redução de jornada. Os acordos de suspensão de contratos representam 46,88% do total, o que equivale a 237.587 empregos. O Maranhão recebeu na tarde de ontem um novo lote de vacinas AstraZeneca com 111.700 doses do imunizante. A nova remessa garante a continuidade da imunização de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. Assim que chegaram à capital do estado, as vacinas foram levadas para a rede de frio da Secretaria de Estado da Saúde, onde estão sendo separadas para distribuição nos municípios. Os imunizantes já começam a ser distribuídos ainda hoje às regionais de saúde. As vacinas são enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança por meio de aviões e helicópteros do Centro Tático Aéreo, além de vans refrigeradas que contam com escolta para garantir a segurança do transporte. Uma outra informação, você sabia que o Fórum Desbargador Sarney Costa retomou as cerimônias presenciais de casamento? Pois é, com a retomada neste mês de maio das atividades presenciais judiciais e administrativas no âmbito do Poder Judiciário aqui do Maranhão, essas cerimônias foram retomadas. As celebrações de união civil são realizadas pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais. As atividades presenciais estavam suspensas desde o último mês de março com a manutenção do atendimento remoto de todas as unidades administrativas e judiciárias de 8 da manhã às 18, em virtude do recente agravamento da pandemia da Covid-19 em todo o país. O primeiro casamento presencial após a retomada das atividades ocorreu, portanto, esta semana e já há, portanto, a retomada desse tipo de atividade. Além do cartório da segunda zona, também realizam as cerimônias de casamento no Fórum de São Luís. Os cartórios da primeira, terceira, quarta e quinta zonas em dias diferentes. São sete horas e mais quarenta minutos. Vou ser ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Em Caxias, as sessões na Câmara Municipal passarão a ser híbridas e em novo horário. O Legislativo caxiense tem adotado estratégias para continuar desenvolvendo os trabalhos durante a pandemia da Covid-19. A Raquel Souza tem mais informações para nós. Raquel. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Olha só, a Câmara Municipal de Caxias tem adotado novas estratégias para garantir os trabalhos aqui no Legislativo durante a pandemia da Covid-19. Entre essas ações está o uso de novas tecnologias e sessões ordinárias de forma remota. E agora o Legislativo adotará a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de maio, o sistema de sessão híbrida para facilitar as discussões, bem como a votação de projetos. A dinâmica funcionará da seguinte forma. Parte dos parlamentares participarão das sessões de forma presencial, encontra a outra parte, vai participar nas suas residências ou nos seus escritórios. E caberá a cada parlamentar escolher a melhor forma, então, de participar dessas sessões. Essa iniciativa sobre o novo funcionamento das sessões de autoria da mesa diretora foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na última segunda-feira, dia 3 de maio. Portanto, esse novo horário das sessões começa na próxima segunda-feira, dia 10 de maio. O horário das sessões, que era a partir das 18 horas, funcionará a partir das 9 horas da manhã. E, é claro, cumprindo todos os protocolos sanitários. Outro detalhe é que no plenário da Câmara poderá participar parte da imprensa, fazer a cobertura, bem como parte da população, cumprindo, é lógico, apenas 50% de capacidade de pessoas no local. Então, lembrando que essa iniciativa começará a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de maio. E vão estar presentes também parte dos vereadores e, em casa, os restantes dos vereadores que irão acompanhar as sessões. Com a imagem de Edvaldo de Farias, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Raquel, pelas informações. São 7 horas e mais 43 minutos. E olha essa notícia aqui, a Caixa está lançando, lançou ontem, inclusive, uma campanha para estimular as transações pelo celular. É isso mesmo, tem sorteio, inclusive, para quem fizer isso. Para estimular os beneficiários, a campanha é promocional, para usar o aplicativo Caixa Tem. As empresas parceiras da campanha vão sortear R$ 250 mil para os clientes de aplicativo usarem o cartão de débito virtual da bandeira Visa em compras virtuais. A campanha vai ter o dia 16 de setembro. E olha só, até lá, em cada compra realizada pelo cartão de débito virtual Caixa Visa, o consumidor vai concorrer a R$ 1.400 em cartões pré-pagos com saldo de R$ 50, de R$ 100, de R$ 250. É uma forma de estimular, não é? A cada quatro compras, o cliente receberá um número da sorte para participar de quatro sorteios mensais de cartões pré-pagos no valor de R$ 10 mil cada um. É um estímulo, não é? São 7 horas e 44 minutos, ainda mais nesse tempo de pandemia. Aqui no Bom Dia, agora a gente chegou ao quadro de política. Comigo aqui no estúdio, o John Cotribun. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, vamos falar sobre o encontro de dois ex-presidentes, o Lula com o Sarney. Aliás, você já tinha dado essa notícia aqui sobre esse agendamento, esse encontro aí dos dois. John? Se concretizou ontem, né, Adalberto? Os dois, tanto o Lula quanto o Sarney, dois ex-presidentes da República, eles almoçaram juntos, né? Almoçaram juntos ali, lá na residência do ex-presidente do Sarney, lá no Lago Sul, em Brasília. Os dois almoçaram, conversaram bastante ali. E, claro, na pauta, além de tratar de lembranças, né, deles dois, dos governos dele, foi tratado também de política futuro. Do futuro da política, envolvendo os grupos políticos dos dois políticos. E, ali, claro, discutido palanques regionais. E, Adalberto, claro que a política do Maranhão foi colocada em pauta, né? A política do Brasil e do Maranhão. No Brasil, é uma aliança provável do PT com o MDB. É claro que ainda será discutido, será decidido muito mais na frente, mas há uma possibilidade aí, né, de uma aliança entre os dois partidos, entre o PT e o MDB. O Lula tem feito uma série de agendas durante essa semana, em Brasília. E ter conversado com várias eleições de política, conversou com Gilberto Cassab, que é presidente nacional do PSD, ter buscado ali formar uma aliança, né, para apoiá-lo ali nas eleições do próximo ano, apoiá-lo para presidente da República, né? Então, conversou com o dirigente do PSD, conversou com José Sarney, ter uma proximidade muito bem com o Renan Calheira, os dois do MDB. E aí, é um reencontro, né, depois de muito tempo, né, um reencontro pessoal. Depois que o Lula saiu da prisão, a questão do impeachment da Dilma, aí os dois sempre foram amigos, mas não havia encontros frequentes, né? Então, é importante lembrar que o Sarney e o Lula, no início da política, né, ainda no 89, nos anos 80, eram adversários políticos, né? O Lula já chegou a chamar o Sarney de vários adjetivos inomináveis. Depois, fizeram uma aliança, eles dois, depois que o PT assumiu o comando do país. E o MDB foi o principal partido que deu sustentação, ali com o Sarney, ao governo do Lula, né? O Lula, ali, dois mandatos, depois veio a Dilma, né? A relação do Sarney com a Dilma não foi a mesma, mas com o Lula foi muito boa, né? Tanto ali que, enquanto presidente do Senado, o Sarney deu governabilidade, até livrou o Lula do impeachment, quem não lembra disso, né? O Lula não deixou ali que fosse instalado um impeachment no Congresso para retirar o presidente Lula, que depois acabou terminando no Mensalão, né? Para tentar ali cooptar os partidos e líderes políticos. E essa aliança nacional teve reflexo também aqui no Estado, né? Teve, exatamente. Inimigos mortais, a gente pode dizer assim. Se é que existe isso na política, né? Mas, pelo menos, momentaneamente, em lados absolutamente opostos, acabaram se unindo. É o caso do PT. A gente, inclusive, na época, cobriu a convenção lá do Partido dos Trabalhadores quando houve essa união com o MDB aqui no Estado. Exatamente. Houve essa união. O PT também, na época, fazia oposição ao Grupo Sarney. A gente lembra do Dutra. Quem não lembra do Dutra, né? Quem não lembra do Dutra, a questão do FUT, né? Aquela coisa toda. Deputado federal, candidato a várias vezes, a vários cargos aqui no Maranhão, era um opositor do PT ferrenho ali. Aí, depois, o PT fez aliança aqui com o Grupo Sarney, com a Rosiana Sarney, fez parte do governo, né? Eu lembro que, como você falou dessa convenção, Adalberto, que o PT tinha decidido até por apoiar o Flávio Dino. E aí, por uma intervenção do próprio Lula, ali o PT acabou, né? Só fez intervenção aqui no Maranhão e teve que apoiar a candidatura da Rosiana. Aí, por aí foi. Depois, apoiaram o Lobão Filho e, por último, nas últimas eleições, esteve com o Flávio Dino, né? Já depois dessa aproximação mais com o PCdoB. O PCdoB sempre foi um aliado do PT, mas aqui no Maranhão isso não se refletiu. Então, agora, essa reaproximação, é bem provável que o Sarney trabalhe para levar o MDB para apoiar o Lula, né? E, claro, também que haja um palanque aqui regional, um palanque no Maranhão entre PT e MDB. Na semana passada, o Bolsonaro esteve com o Sarney, né? E a Gleisi Hoffa, presidente nacional do PT, disse que não tem nada a ver, né? Que o Lula não foi, por quê? Ali, porque o Bolsonaro foi na frente, o Bolsonaro esteve antes com o Sarney, depois o Lula foi, depois. Na Rádio já se deu agendado há muito tempo, essa reunião. E a gente vai observar aí como será, portanto, se o Lula consegue aí mesmo, né? Trazer o MDB ali para apoiá-lo no próximo ano. Ontem foi dia de live do presidente Jair Bolsonaro e ele disse que se não tiver voto impresso, não tem eleição? É, essas lives do presidente na quinta-feira sempre utiliza, né? Para fazer, muitas das vezes, até ameaças, né? E ontem ele falou sobre a questão do voto impresso, né? Nós temos aí um trecho, uma fala do presidente Bolsonaro, depois a gente comenta. Vamos ver. Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? A única republiqueta do mundo, eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. E digo mais, se o parlamento brasileiro, ou Maria qualificar em três quintos, na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022, e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão aqui não vai ter eleição. Eu acho que o recado está dado. Recado, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Para o Barroso, né? Ele citou o Barroso, o ministro Barroso, nominalmente. E é importante destacar o seguinte, pontuado, Alberto, que... E o Tribunal Superior Eleitoral, claro, TSE, né? Claro, TSE. Ele manda recado para o STF, manda recado para o TSE também, não é? Mas é importante destacar que não é só o Brasil que utiliza votação eletrônica. São 23 países. Olha só. 23 países, e está apenas dois, Canadá e França, utiliza votação eletrônica. Então, o presidente, um pouco desinformado em relação a isso. É claro que pode ter questionamentos em relação à segurança da urna eletrônica. Mas o TSE já diz, que faz a auditagem pela segurança da urna por muito tempo e garante que a urna é segurada. Vamos aguardar, Alberto. Obrigado, João. Bom final de semana. Até segunda. João Coutinho, colunista de política aqui do nosso Bom Dia. Você ligado com a gente nessa sexta-feira, olha, a Justiça Federal, a gente falou sobre isso aqui no Bom Dia, determinou que a CAEMA interrompa o lançamento de esgoto não tratado nos rios e praias da capital. A CAEMA tem um prazo de seis meses para cumprir a determinação. O prazo de até seis meses que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, tem para fazer adequações é uma determinação da Justiça Federal que reconheceu o mau funcionamento de um conjunto de equipamentos, entre eles, as estações de tratamento do Jaracati, Bacanga e Vinhais e diversas estações elevatórias. Órgãos ambientais e MPF fizeram vistorias. Além disso, análises laboratoriais nortearam a decisão. E o que se verificou foi que mesmo no caso de alguns equipamentos mais novos, não havia uma eficiência e uma adequação completa, como era de se esperar, nesses serviços prestados pela Companhia de Saneamento Ambiental. Isso implicava que uma parcela substancial dos esgotos que eram lançados para tratamento nessas estações acabava por não ser adequadamente tratado e assim era liberado novamente no ambiente de forma a contaminar os corpos hídricos que recebiam essas descargas. A determinação da Justiça Federal é baseada em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Na apuração, eles apontam falhas em equipamentos e nas estações elevatórias de esgoto que provocam a poluição em praias, rios e manguezais de São Luís. Se aquela contaminação está vindo da Acaema ou se ela teria outras fontes. Então, toda vez que se faz uma avaliação de impacto ambiental tem que ser precedida essa avaliação de um diagnóstico que é uma caracterização da situação. Um monitoramento e relatórios devem ser publicados no site do governo do Estado do Maranhão por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais a SEMA em caso de descumprimento a multa diária no valor de 50 mil reais. Os parâmetros do licenciamento ambiental para os lançamentos de efluentes líquidos e sólidos das estações de tratamento de esgoto nos rios e praias de São Luís devem ser adequados também neste prazo de seis meses. Então, essa denúncia se ela for específica para a Acaema então a justiça vai cobrar uma ação da Acaema. O que a sociedade tem que discutir e avaliar é se essa ação deveria ser mais ampla não só em relação a Acaema mas em relação a todos que estão irregulares. Em nota, Acaema informou que até o momento não foi chamada para se manifestar judicialmente sobre a decisão. Você ligado aqui no Bom Dia nesta manhã agora a gente fala de Libertadores da América. O Fluminense empatou ontem fora de casa pela Libertadores da América que assumiu a liderança do Grupo D. A gente está vendo imagens do Fluminense da América que você acompanha aqui no SBT transmissão ao vivo inclusive às terças-feiras. A gente fala de esporte agora do esporte local. Hoje à tarde a bola vai rolar pela semifinal do Campeonato Maranhense. O moto recebe o Juventude Samas no Niosinho Santos. Hoje à tarde o jogo de volta e precisa vencer. Na partida de ida em São Mateus o Papão do Norte ficou no empate de 1 a 1. O novo empate na capital maranhense leva a decisão da vaga para os pênaltis. Graças a Deus fizemos um excelente jogo lá em São Mateus diante do Juventude. Agora a gente tem o jogo de volta dentro de casa. Temos tudo aí para sair com a classificação. Vamos ajustar agora um pequeno detalhe para que na sexta-feira a gente possa conseguir essa classificação. A partida está programada para as três e meia da tarde do estádio municipal Niosinho Santos. O técnico Júnior Amorim faz mistério em relação à escalação que não terá o zagueiro Rodrigo Barreto expulso no primeiro jogo. E aí a gente vai esperar até o momento alguns momentos antes do jogo para poder definir. Mas a gente fica feliz porque pode contar com praticamente o grupo inteiro de atletas e isso aí é muito bom para nós. Esperamos fazer uma grande partida que todos possam estar 100% em todos os segmentos para que a gente consiga o nosso primeiro objetivo quer chegar à grande final. Vinícius Paiva deve reaparecer na lateral esquerda já que o Diego Renan jogou improvisado nessa posição. No meio do campo a disputa do Camisa 5 está entre o Recife e o Mauro. O vencedor precisa o vencedor dessa semifinal vai pegar o Sampaio Correio ou Pinheiro na decisão pelo título do estadual. Vamos em frente é hora de falar do Sampaio Correio o Sampaio inclusive que pega entre campo amanhã contra o Pinheiro a partida de ida também terminou empatada assim como o jogo do Motoclube. 1-0 a 0 e um sentimento de que o time poderia ter rendido bem mais. Tentamos anular isso com bola tentamos jogar criar não fomos tão criativos não finalizamos tanto e isso temos que buscar para o próximo jogo ter mais capacidade de bola mais capacidade de criar jogadas de gol e finalizar. Na Baixada Maranhense a bola não entrou mas amanhã no Castelão em São Luís a Bolívia Querida espera ter melhor sorte. o jogo está programado para 7 da noite o Meia Ferreira que não atuou na partida em Pinheiro está à disposição do treinador encara o jogo de amanhã como uma guerra. aqui sábado diante do Pinheiro a gente tem uma guerra para a gente é uma final que a gente tem que fazer um bom jogo e conseguir o nosso objetivo que é passar claro que sempre com muita humildade e respeito ao nosso adversário a gente sabe que o Pinheiro tem uma grande equipe grandes jogadores lá também mas a gente tem que entrar focado nesse jogo fazer um bom jogo para a gente conseguir avançar a final. É isso aí o técnico Daniel Nery fecha a preparação e define o time titular daqui a pouco mais um treino no CT do Sampaio Correia a partir de 9 horas da manhã amanhã a gente se encontra até 4 da tarde tem final da Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia e na segunda a gente está de volta com o Bom Dia tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto